Te juro que te amo Lá fora está chovendo Por dentro estou sofrendo Porque tu te vas Porque eu me vou E logo partirás E logo partirei Um trem desconhecido Logo tomarás Não fiques muito tempo Te juro que te amo Agora estás chorando Mas pra que chorar? Mas pra que chorar? Eu sei que voltarás Eu sei que voltarei E todo esse amor Eu sei que lembrarás E meus sentimentos Eu não mudarei jamais Mesmo tendo esse tormento De te perder Te juro que te amo Te juro que te amo Teu nome estou gritando O trem está partindo Não me escutarás Eu te escutarei Que falta me farás Que falta te farei Contigo vai o mundo inteiro Contigo vai o mundo inteiro E tu te vas E meus sentimentos Eu não mudarei jamais Mesmo tendo esse tormento De te perder E meus sentimentos Eu não mudarei jamais Mesmo tendo esse tormento